E segundo o painel do vacinômetro de Minas Gerais, 15.321.814 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose da vacina. Já com a segunda dose, foram 9.146.883 aplicações. Com a dose única, são 487.369 pessoas imunizadas em todo o estado. Com a dose de reforço, são 285.543 aplicações. Com a primeira dose, 84,62% foram aplicadas em relação à população vacinada. 53,62% tiveram acesso à segunda dose. Em postos, foram recebidas 238.754 doses da vacina. Foram aplicadas até hoje 222.958 doses. Com a primeira dose, são 128.126 aplicações. Com a segunda dose, foram 87.665 aplicações. 3.247 doses da Janssen também foram aplicadas em postos de caudas. Já a dose de reforço, foram 3.920 até o momento.